O justo vive pela fé, né? Amém. Não é isso? Como? O justo vive pela fé. O justo vive, todo mundo vive, até o ateu também. Até o ateu, né? Tem um ateu aqui falando nisso? Vive pela fé, claro, ele tá aí. É, ele tá aqui. Levantou, comeu, bebeu. Carateou, entrou, digitou, www. Olha, amou. Eu só pergunto uma coisa, não quero nem saber de nada. Amou, o cara diz, amo. Como? Vive pela fé. Porque o pessoal associa fé à religião. Fé não, fé é uma condição de ser. É respirar. Em outras palavras, a pessoa viva, vive pela fé. Porque vida é um acontecimento da fé. Então, não há ninguém que não viva pela fé. Tem gente que não tem a fé que produz vida. Mas tem o tipo, tem um fenômeno que é alguma manifestação de um fenômeno fé direcionado de maneira equivocada. E eu não estou falando de objetos de culto. Eu só estou falando de práticas existenciais. De atitude. De dedicação a quê na vida. Mas se o cara diz, quem não tem fé, tá morto. Se suicidou. Não tá falando com a gente. Não tá dialogando. Diálogo é fé. Bota fé. É. Você escreve num chat desse. Se você não for pela fé, é uma loucura. Você tá jogando nada. Eu nem existo. Talvez eu seja um holograma. Mas o cara acredita que eu tenho uma resposta pra dar. Então, é fé. Não há ninguém vivendo sem fé. Tem aquele que coloca o fenômeno fé na direção perversa. Vou conquistar o mundo. Serei o homem mais rico da terra. Fundarei um reino de mil anos. Tá usando o fenômeno fé, né? É. Ficarei rico. Pessoal que vai aí nessas correntes de oração, eles estão usando o fenômeno fé. A fé é fenômeno psíquico. A fé é fenômeno existencial. Eles não discerniram ainda a fé como fenômeno manifestação saudável segundo o conteúdo e a aspiração da vida. Do que vale e do que não vale. Mas que é por causa da propulsão do fenômeno fé que cada um faz o que cada um faz pra dar o que quer que dê, pra vender o que quer que venda, pra continuar existindo. Mesmo que seja gemela. É o fenômeno fé que nos mantém aqui. VNVTV. O canal é você.